Música Bem-vindos ao Extraordinário de Blisildo, seu programa de novidades da Bento Tempos E galera, hoje é o grande dia Hoje vai ser lançado a segunda parte do Prepet Com o evento A Invasão do Flagelo Onde as forças do flagelo vão atacar, vão invadir várias cidades, vários locais de World of Warcraft E também onde nós vamos saber a história, o que vai nos levar até a próxima expansão de World of Warcraft Shadowlands Mas, antes disso, nós temos que lidar com alguns problemas que ainda afligem o mundo de Azeroth Mais conhecido, mais famoso, Nathanos Brightcaller Galera, saiu a Cinematic com o destino de Nathanos E hoje eu vou trazer para vocês a Cinematic, uma análise do que vai acontecer E a gente vai se preparar do que nós podemos esperar no Prepet de World of Warcraft O evento que está sendo lançado hoje aqui para vocês Então se prepara, porque hoje tem muita novidade Muito conteúdo para vocês que são fãs de World of Warcraft Mas galera, antes de começar eu queria falar rapidamente aqui com vocês sobre o NoPing O NoPing você já conhece, é um parceiro aqui do canal Que ajuda vocês a jogar com o menor MS no mercado E agora, aproveitando a Black Friday, ele está com uma super emoção Você vai ter acesso ao NoPing por metade do preço 50% de desconto e mais do que isso Quem comprar o NoPing esse mês ainda vai concorrer não a uma, mas duas placas RTX 2070 Tá bom galera? O que vocês vão ter que fazer? Eu vou colocar o link aqui embaixo Vocês vão clicar no link e vão usar o cupom NPBlackFriday Só isso, tá? Clica no link e usa o cupom NPlaybackFriday Para você também aproveitar as vantagens e a promoção do NoPing aqui pela metade do preço Galera, ridículo Você vai comprar 12 meses e vai pagar só 6 meses Tá bom galera? Então vamos lá Pessoal, é o seguinte Eu ainda não vi a Cinematic Eu vou fazer um react aqui com vocês ao vivo Do que vai acontecer Depois a gente para para analisar, para explicar o que se passou na Cinematic E quais, o que pode acontecer dependendo do final dela Eu já sei como é que vai ter, mas todo mundo já sabe como é que vai terminar Mas tudo bem Quais os impactos que isso pode ter para a próxima expansão para a Shandlan Tá bom galera? Então vocês estão preparados? Deixe só explicar como nós chegamos nessa Cinematic Galera, o Nathanus, ele é o World Boys agora do Pre-Patch O Anduin e a Horda enviaram os seus soldados para procurar, para tentar encontrar aonde está o Nathanus E ficaram procurando pelo mundo inteiro Várias pessoas foram atrás dele para ver onde é que ele estava Até que nós encontramos O Nathanus na verdade, ele está lá na casa original dele em Easter Plague Lane Nas terras pestilentes do leste Porque para quem não sabe, ele tem uma casa, ele era humano Que quando o Lorde Aeron caiu, foi transformada na Terra dos Mortos-Vivos Ele também foi morto e virou morto-vivo Mas ele tem a casa dele No clássico, você até encontra ele na sua casa, na própria casa onde ele fica Então, agora, no Pre-Patch, a gente vai receber uma quest Que as forças da Aliança e a Horda encontraram o Nathanus E ele está lá na casa dele Nós vamos até lá e ele é um World Boys E nós começamos a lutar com ele, começamos a lutar com ele Quando chega a 10%, como sempre na Blizzard Nós tiramos 90% da vida, mas outra pessoa é que dá o golpe final Então, quando chega a 10%, toca esse cinemate Tá bom, galera? Então vamos lá, vamos dar uma olhada no que tem esse cinemate Eu ainda não vi, eu não sei o que ela tem Espero que seja uma coisa legal, mas vamos lá Venham, come on Isso é melhor que você pode fazer Agora está ficando interessante Caraca, muito clichê Agora está ficando interessante Ele trocou de spec, trocou de spec Ele estava de precisão, agora pegou sobrevivência Dois Machados O seu poder cresceu O seu poder cresceu Não vou falar algo agora Galera, impressionante A Blizzard Porque ela foi muito criticada Quando teve aquela primeira luta da tirante com o Nathanus Porque na versão original O Nathanus praticamente batia na tirante E nós jogadores no beta No servidor de teste falamos O Blizzard, não faz o menor sentido Como é que é o Nathanus Que é só um... Ah, ele é um range Beleza, mas a tirante é uma sacerdotisa É a sacerdotisa de Elune E está com o poder da Guerreira da Noite E apoia para o Nathanus E aí depois ela corrigiu A gente conta essa história Onde ela está? Com ele Com ele No lugar mais sombrio Ah, então eu A tirante perguntou Onde ela está? E o Nathanus respondeu Ela está com ele Com certeza No lugar muito No lugar muito escuro Muito sombrio Assim como todas as almas Que ela queimou Na sua preciosa árvore Onde Ela está? Onde ela está? Vá 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 Bate-me Bate-me Você vai mandar para a minha lady E para o véu Que ela despedaçou Vá 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 Por Teldrazil Por Teldrazil É engraçado É, termina aqui Galera, é engraçado Sabe o que é muito engraçado? Quem é fã do Lorde Já deve ter sacado isso que eu vou falar Eles estão querendo passar uma imagem Que a tirante é vingativa Que a tirante é impiedosa Ah, essa nova tirante agora Que a guerreira da noite Ela é impiedosa Porque ela é muito Ela tem raiva Cara Se você jogou Warcraft 3 Você sabe que os elfos noturnos Eram instinto puro Os elfos noturnos Eles eram assim A impressão Às vezes Cara Sinceramente A impressão que me passa É que A galera que escreve a história do O hoje Eles não sabem o que é um elfo noturno Eles acham que um elfo Que eles estão falando aqui É o elfo do Senhor dos Anéis Sabe? É o elfo do D&D O elfo Se eles estão querendo Olha como é que a tirante mudou Agora ela é impiedosa Agora ela faz o que é necessário Cara Os elfos noturnos sempre foram assim É estranho eu falar isso Mas a sensação que eu tenho assim Clara É que eles não sabem o que é um elfo noturno Eles pensam que é um elfo normal Que é um elfo sangrento É tipo outro elfo Só isso A diferença é o tom da pele Porque Beleza Então A cinematic é basicamente O que a gente já sabia A tirante Matando o Natanus Sempre né A Blizzard Ela não consegue perceber Que isso aqui é até legal Mas é mais legal ainda Quando nós É que fazemos a história Porque nós somos jogadores né A gente tira 90% da vida Aí quando ele tá morrendo Aparece a tirante Agostada Ah Agora eu vou matar ele Vocês tiraram 90% da vida Agora sou eu Mas tudo bem né É legal Assim Ok É estranho Pra quem é fã do lore Pra quem conhece a história A Blizzard Querer contar pra gente De que agora A tirante Agora a tirante é do mal Agora a tirante é nervosa Beleza Por outro lado É legal A gente ver a Blizzard Dando um pouquinho mais destaque Pra outros personagens Que não sejam Anduin Que não sejam o Troll né Que ela parar de dar tanto destaque Só pra Basicamente Silvanas Anduin Troll e Bane Que ela só fala desses caras É legal Ela começar a dar destaque Mas por outro lado É meio contrário Como eu falei cara É muito estranho É muito estranho Você ver isso aqui Você percebe claramente Que eles querem passar essa ideia Pro jogador Sendo que ela mudou A Guerreira da Noite Ela virou uma outra coisa Que ela sempre foi Mas tudo bem Né galera Só pra completar Esse evento Essa cinemática Já está no jogo Nesse momento Já dá pra logar Já dá pra jogar Já dá pra ver o que acontece Além disso O pré-patch O evento pré-patch Também já está ativado O que que tem esse evento? Basicamente são duas coisas Você vai ter uma sequência de quests Explicando O que que aconteceu O que que a Silvana fez Antes de Shadowlands O que que ela fez com o Bovara E com os líderes da Aliança Horda Então são algumas quests Que levam meia hora Depois dessas quests A gente é enviado Pra Nortundra Pra Ice Crawl Pra fazer algumas World Quests E pra matar os raros É isso Quem está esperando Um pré-patch Que vai ter muito conteúdo Que vai ter muita coisa É isso Tem as quests E a gente vai lá Pra Nortundra Pra fazer o World Quest E matar raros Além disso Tem a invasão do flagelo Mas o que é invasão do flagelo? Invasão do flagelo É basicamente o seguinte Vão aparecer uns zumbis Nas capitais Esses zumbis Vão poder matar o jogador E o jogador vai virar um zumbi E ele vai controlar esse zumbi Que ele vai poder matar Outros jogadores É legal Depois Dez minutos depois Perdoa a graça Mas é isso O pré-patch É isso Já está no ar Já está no live Já pode entrar pra jogar E hoje vai ter live especial Do Quadex Jogando o pré-patch Eu vou jogar todo o pré-patch Com vocês na live A partir das 6h30 Então não perde 6h30 live especial Do Quadex Aqui do pré-patch É isso Galera Rapidinho aqui Vocês que são fãs do lore Vocês também sentiram Essa coisa meio estranha Da Blizzard Queria mostrar pra gente Que a Silvana Que a Tirante É uma coisa Que ela sempre foi Vocês também perceberam isso Vocês ficaram meio incomodados Ou vocês acham que não Tem nada a ver Que a Tirante nunca era assim Ela sempre foi uma bonzinha Ela sempre foi uma galadriel Da vida E a gente que está exagerando Vocês também perceberam Isso incomoda vocês Ou não incomoda em nada Tudo bem Vocês ficam felizes Só da Blizzard Estar dando um pouquinho De atenção pra Tirante E galera Pra completar Porque aqui no Quadex Mais importante Sempre a opinião de vocês Mas de vocês O que vocês acharam Da Cinematic E do pré-patch Vocês gostaram do Cinematic Já acharam interessante Vocês gostaram da Blizzard A atenção da Tirante Mostrar um pouquinho mais A Tirante Ou vocês não gostaram Da Cinematic E o que vocês estão achando Do pré-patch Vocês estão gostando do pré-patch Ou vocês não estão gostando Vocês estão gostando Porque vocês achavam Que ele era menor Que tinha menos conteúdo Estão até se divertindo Ou vocês não estão gostando Porque achavam Que ele era muito maior Que tinha muito má coisa E não tem tanta coisa Sim pra fazer Dentro do pré-patch Deixa o comentário Vocês estão aqui embaixo Com o meu seu superassumo Muito obrigado por assistir Tchau Tchau